Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o país conseguiu superar a crise econômica dos últimos anos. Em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Moreira Franco sinalizou que gerar empregos é o principal desafio e o foco do governo. Tiramos o Brasil da recessão num prazo até muito mais curto do que projetávamos e estamos restabelecendo todo o movimento de geração de empregos. Não temos os empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida, para que todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, viver numa sociedade sem privilégios e que possam com seu esforço pessoal, com seu mérito, restabelecer suas condições de ter aumentado a sua renda familiar, pessoal e melhorando também as condições de vida. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República falou ainda que o programa Agora é Avançar será um dos motores da economia brasileira em 2018. Ele destacou que a meta é entregar até o final deste ano mais de 7 mil obras que estavam inacabadas e foram retomadas. A determinação do presidente Temer foi de se pegar obras que estavam paralisadas, obras de grande porte, obras de médio porte, obras de pequeno porte, em todas as áreas da administração, então na área da educação, da saúde, da energia, do transporte, de portos, aeroportos, ferrovias, enfim, em todas as áreas que obras foram iniciadas e que estavam paralisadas causando um prejuízo enorme, uma manifestação de pouca eficiência da máquina pública, retomarmos essas obras, fazer investimentos que garantissem a execução e a entrega até o final deste ano. As novas regras para microempreendedor individual estão valendo desde 1º de janeiro. Entre as mudanças está o aumento do limite do faturamento anual, que passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Segundo a Receita Federal, com um novo limite, 172 mil empresas que integram outras modalidades estão aptas a mudar para o MEI, mas a estimativa é de que apenas 52 mil devem de fato migrar. Os microempreendedores individuais são enquadrados no Simples Nacional e ficam isentos dos tributos federais. O Brasil cedia este ano a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. A recuperação de nascentes é um dos temas que serão discutidos. Por aqui, os governos federal e locais desenvolvem ações para garantir as fontes de água doce. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Elas são conhecidas por diferentes termos, olho d'água, mina, cabeceira ou fonte. Mas o nome é o que menos importa, já que as nascentes são fundamentais para a vida. A partir delas, são formados os riachos, córregos e rios. Se a área perto de uma nascente não for preservada, a mina d'água diminui e pode até desaparecer. Isso significa menos fontes de água doce, próprio para o nosso consumo. E para garantir a recuperação de nascentes em regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, o Ministério do Meio Ambiente repassou 23 milhões de reais para instituições públicas em 2017. O próprio nome diz, nascente é a origem, origem das águas, principalmente aqui no centro-oeste. É importante porque a gente tem que preservar a nossa água, que forma os rios. Então, se a gente não conservar as nascentes, a gente não vai ter água futuramente. Outra preocupação do governo é identificar onde estão as nascentes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 1 milhão e 500 mil já estão registradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Em uma área a 40 quilômetros de distância de Brasília, a conservação das minas d'água já faz parte da rotina. Essa nascente foi adotada por moradores do Núcleo Rural Casa Grande no Distrito Federal em 2001. Eles retiraram o lixo, plantaram espécies nativas e vem tomando conta do local desde então. Todos os seres humanos que tenham a possibilidade ou que estejam próximo de uma nascente, façam a proteção dessa nascente. Pensem que um pequeno córrego, uma pequena gota d'água vai ser fundamental para a humanidade lá na frente, porque de uma pequena nascente nós vamos ter os grandes rios. Então vamos proteger quem tem uma nascente na sua área, façam trabalho de replantio, façam trabalho de proteção e vamos manter isso com força, com vontade e fé para que nós tenhamos água para a humanidade. O olho d'água preservado pela comunidade do Casa Grande foi o primeiro do adote uma nascente, do Instituto Brasília Ambiental. O projeto surgiu em 2001 e orienta os proprietários a conservarem e recuperarem as fontes de água doce. Nós estamos tendo uma mudança no regime de chuvas. Nesses últimos anos tem chovido um pouco menos em Brasília. Então tem que fazer que toda essa água que chuva, da chuva, infiltre, né? Então por isso a importância da preservação das nascentes. É trabalhoso, mas é muito gostoso, é muito agradável. Olha o local que nós estamos. Realmente transmite uma sensação de coisa gostosa, de sabor e água pura. Então vamos batalhar por isso todos nós. O Brasil continua liderando o ranking de fontes renováveis dos BRICS. Bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países em desenvolvimento. Alguns exemplos de energias renováveis são a eólica, a hídrica, a geotérmica e a solar. Em 2016 a geração elétrica brasileira registrou 80,4% dessas fontes de acordo com um boletim anual Energia no Bloco dos BRICS. Já na oferta interna de energia, que é toda a energia necessária para movimentar a economia do país, o Brasil conta com 43% de participação de energia renovável, o que significa mais de três vezes o indicador dos BRICS, que é de apenas 13%. O Brasil também emite menos CO2 devido à maior presença de fontes renováveis na matriz energética. O fluxo cambial, saldo de entrada e saída de moeda estrangeira do país, fechou 2017 com 625 milhões de dólares. Do lado financeiro, que registra os investimentos diretos, entre outros, o saldo foi negativo em quase 52 bilhões e 300 milhões de dólares. Por outro lado, a conta comercial, que contabiliza a balança comercial, ficou positiva em quase 53 bilhões de dólares, o melhor resultado anual desde 2007. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. rares das BRICS rares das BRICS rares haven't